Olá galera do YouTube! Hoje eu vim compartilhar com vocês a resenha das toalhas umedecidas Tops Baby. Bem gente, ela vem dizendo que é testada e aprovada dermatologicamente, higiene diária do bebê muito mais suave. Aqui vem dizendo que é com extrato de capi-limão, aí aqui tem dizendo que não contém álcool etílico dobradas individualmente, aí aqui tem dizendo que é leve mais e pague menos, aqui contém 100 toalhinhas, né? 100 toalhas de 20 centímetros por 14 centímetros. Eu paguei nessa toalhinha, ó, que tem até o preço, tá bem saindo, já bem velhinho, R$ 10,97, né? Que eu paguei nessa toalhinha aqui com 100 unidades, né? Um preço bom. Atrás. Atrás vem explicando, né? Como o modo de usar, né? Todo mundo sabe como usa, né? Como é que faz a limpeza do bebê. Quem é mãe, né? Sabe. E a validade, né? Que é dois anos após a data de fabricação da embalagem. E a composição, né? Que eu não vou estar lendo, que é muita coisa, né? Pra ela estar lendo, é um nome difícil de ler. Aqui tem o atendimento ao consumidor da Kramer, né? Porque ela é fabricada pela mesma fábrica que fabrica a Kramer, né? Aí. Bem, gente, é isso, né? As informações são basicamente essas, né? Agora aqui, ó. A colinha já nem está mais colando, né? Rapidinho já perdeu essa cola. Ó. Bem fraquinha mesmo. Vamos ver se saindo sai. Como é que diz que sai individualmente, né? Uma toalhinha por vez. Ó. A informação não é verdadeira, ó. Porque, ó. Saiu só uma, né? Mas fica aqui embolado aqui, né? E todas as vezes acontece isso. Difícil sair só uma. Sempre saiu bolo, né? Engraçado que todas toalhinhas que eu compro assim, vem dizendo, né? Que sai uma por vez, que é dobrada individualmente. É, pode até ser dobrada individualmente. Mas na hora que puxa, não sai só uma. Sai várias sempre, né? Só da Huggies que a gente puxa e vem só uma. Fica só o pedacinho aqui da próxima, né? Bem, né? Sobre a toalhinha. A toalhinha, ó. É uma toalhinha bem grossinha, né? Ó. Vê que não é nem tão transparente assim, ó. Ela é bem grossinha mesmo. Ela estica, né? Pra quem tem o hábito de esticar. Ela é molhadinha, ó. Mas, ó. Sai um pouquinho assim de sabão, saboado, né? Pra quem não gosta, tá escorrendo bastante porque é o finalzinho, ó. Tem bem pouquinha toalhinha aqui. Acho que tem só umas duas aqui. Né? Aí por isso que tá molhando bastante. Não costuma molhar tanto assim, não. É molhada, mas também nem tanto. Como tá agora escorrendo. Né? Mas, ela faz uma boa limpeza. O cheirinho é super agradável. Gostei bastante do cheirinho. Eu gostei, sim, dessa toalhinha. Achei boa. O preço... De acordo com a qualidade da toalhinha, né? Um preço bom. E eu volto, sim, a comprar. E gostei bastante. E aprovo. As toalhinhas umedecidas da Tops, né? Bem, gente. Essa aqui é a resenha, né? Das toalhas umedecidas Tops Baby. Espero que tenham gostado do vídeo. Inscreva-se no canal, quem não for inscrito. Até os próximos vídeos. Beijos. Tchau. Tchau. Tchau.